Olá, eu sou Isabel Moratti, professora de Dança Flamenca da Escola de Dança Meia Ponta que fica no Granjaú, Rio de Janeiro. Se você quiser fazer aula comigo, o endereço está aqui embaixo, está na discussão. Meu contato também é lançado para ajudar mais detalhes. E essa turma é de iniciante às segundas-feiras de 18h45 às 19h45, tá? Então, de 18h45 às 19h45, toda segunda-feira, turma iniciante. O meu contato e o contato da escola está aqui embaixo. Hoje eu vou dar mais um pouquinho da nossa rúmula somente, tá? Vocês virem se acostumando. E também, para quem não gosta de fazer aula comigo, aprender um pouquinho e estudar. Vamos lá. Uma entrada. A música tem uma introdução de oito tempos. Eu vou esperar o segundo, o segundo compasso de oito. Vou fazer isso, ó. Direita, esquerda, direita, abre e preparou. Tá? Então, a cabeça acompanha a perna, ó. Tá? A cabeça vira totalmente o tronco. A cabeça acompanha a perna. Espelho, parede, espelho, parte à esquerda e faz uma coisa bem bonita. Aí, eu vou fazer aquele sapateado do espelho na última aula, tá? Com a perna direita. Tica, 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 tica. Com a perna direita. Obrigado.